A província do Canadá testa a descriminalização de drogas pesadas. Uma província do oeste do Canadá descriminalizou nesta terça-feira, dia 31, a posse de pequenas quantidades de cocaína, heroína, fensadil e outras drogas pesadas, uma mudança drástica na política para combater a crise dos opiáceos, que já mataram bilhões de canadenses. Arquivo. Objeto para consumo de drogas em Ottawa, no estado canadense de Ontario, em 25 de julho de 2020. De 5 milhões de habitantes, Colômbia Britânica é a primeira província canadense a experimentar esta medida aplicada até agora à perda do estado de Oregon, nos Estados Unidos e em Portugal. Durante os 3 anos deste projeto piloto, adultos encontraram com até 2,5 gramas dessas drogas para uso pessoal. Em vez de serem presos ou bultados, receberão informações sobre como acessar os programas de tratamento de independência. A polícia nem mesmo apreenderá sua droga, porém, os vendedores e traficantes de drogas continuarão enfrentando processos penais. A situação nunca foi mais urgente, frisou a ministra de Saúde Mental e Independência do Canadá, Caroline Bennett, em uma coletiva de imprensa, um dia antes de a norma entrar em vigor. Em maio, ela sugeriu que a medida poderia ser ampliada a outras províncias canadenses. Os efeitos desta crise de saúde pública têm devastado a comunidade da Colômbia Britânica e em todo o Canadá, acrescentou. Epiceto desta crise no Canadá, a Colômbia Britânica registrou mais de 10 mil mortes por overdose, desde que declarou o estado de emergência de saúde em 2016. Isso significa que seis pessoas morrem por dia. Nacionalmente, o número de mortes supera 30 mil. Durante a primeira onda da pandemia de Covid-19, em maio de 2020, o número de óbitos por overdose na Colômbia Britânica ultrapassou o número de mortes por coronavírus. A mudança de política busca eliminar o estigma associado ao consumo de drogas que impede que usuários busquem ajuda a fomentar a noção de que a independência é um problema de saúde. A vergonha em torno do consumo de drogas faz com que as pessoas escondam suas dependências, afirmou Bonnie Heinrich, funcionário de saúde pública da Colômbia Britânica. Significa que muita gente morre sozinha. Katirine Butchford, cujo esposo Jackson morreu de overdose em 2019, espera que a mudança contribua para que as pessoas busquem ajuda. Quando descobri como ele morreu, pensei que fosse um erro. Jackson não usa drogas, tem três filhos pequenos e ele conhece os riscos, disse ela. Mas equivoquei. Ele morreu consumindo uma substância ilegal. Um começo. Scott McDonald, médico de uma clínica em Vancouver, a primeira da América do Norte a fornecer a heroína controlada a seus pacientes, acredita que a nova política fará com que as pessoas proponhem mais os serviços de saúde que frequentemente necessitem. O fato de a polícia não apreender suas drogas também reduzirá seu estresse, diz a AFP. Desde 2017, o Canadá investiu mais de 800 milhões de dólares canadenses em torno de 597 milhões de dólares para responder diretamente a crise de opiáceos, responsável em grande parte pela estagnação da expectativa de vida dos últimos anos. Isso inclui o tratamento da dependência, suplemento de enaloxona, medicamento que pode reverter a overdose de opioides e a abertura de 39 locais de consumo supervisional de droga em todo o Canadá. Benet indicou que mais de 40 ou 2 mil overdoses foram evitadas em locais de consumo seguro e mais de 209 mil pessoas foram encaminhadas aos serviços sociais e de saúde dos últimos anos. Não existe uma solução única para prevenir ou reduzir as mortes por overdose, mas esta política é um começo, afirmou, apesar de reconhecer que o acesso ao tratamento continua sendo um problema. A exceção do Código Penal concedida à Colômbia Britânica para o projeto piloto torna a província, segundo a jurisdição da América do Norte, a descriminalizar as drogas pesadas depois que o Oregon o fez em novembro de 2020. Oregon experimentou uma queda dramática das detenções, o que aliviou a carga do sistema de justiça, mas a iniciativa enfrenta críticas porque relativamente poucas pessoas, meio de ideal 1% aceitam as ofertas de ajuda para tratar a dependência. Seu esforço para manter as pessoas longe das drogas, falhou completamente, diz o pesquisador de Stanford, Kate Rumsperais, a AFP. Segundo o especialista, a alocação de recursos tem sido caótica e extremamente limpa neste estado, onde o sistema de saúde é um dos piores dos Estados Unidos. Isabel Fortier, do grupo Cadadez e Montstop, Terrat, cuja filha morreu de overdose em 2019, disse que a descriminalização é um bom primeiro passo, mas é preciso mais. Não vai resolver a crise, disse a AFP, mas talvez possa ajudar. Acrescetou ao impedir que as pessoas caiam em uma ladeira escorregadia e sejam ainda mais estigmatizadas por terem antecedentes criminais. Ese oимоoportunos disse que era um bom primeiro passo,